Tudo posto de volta pra vocês de todo o Brasil. E olha, muitas crianças, logo nos primeiros dias de aula, por se sentirem sozinhas e com muita saudade dos pais, acabam se recusando a ir pra escola. Alguns pais, inclusive, acabam até entrando na escola com o filho ali nos primeiros dias. Mas depois, é claro, que isso não vai resolver o problema. Só que existem técnicas maneiras, através do diálogo, de mostrar os pontos positivos desse ambiente. E pra te ajudar, hoje nós estamos recebendo a terapeuta Lucy Gameiro pra falar sobre essa birra da criançada, né? Agora, no começo do ano, eu não quero ir pra escola. E bate o pé, e aquele carnaval. Se joga no chão. Se joga no chão, né? Não pode, né? Pode ou não pode? Vomita. Não pode. É um caso extremo. Não pode. Mas a gente tem que perceber o seguinte, existem vários fatores, né? Um pode ser a birra, outro pode realmente ser um pânico escolar. Tem crianças que sofrem disso mesmo. Por quê? Imagina você, eu estava quietinha no ambiente do meu lar, segura, aconchegada, e de repente eu vou pra um lugar extremamente instável com outras crianças. Às vezes o espaço é maior, bem maior do que a casa. Então, isso pode gerar um pânico na criança. Aí, realmente, precisa, às vezes, entrar com um profissional pra estar avaliando por que desse temor, desse terror em relação ao espaço, ao ambiente. Não é nem a escola em si. Outros fatores, ou assim, de repente em casa, a gente subestima demais a capacidade de percepção das crianças. Subestima e ignora completamente. Então, a gente acha que criança não sabe de nada. Porém, elas podem não aparentar, não saber de nada, mas sabem de muita coisa. Então, às vezes, no ambiente doméstico, está acontecendo algumas coisas que também a deixam insegura de sair de casa. Por exemplo, a briga dos pais. Ela tem medo de deixar a mãe sozinha. A chegada de um irmãozinho. Ela tem medo que o irmãozinho tome o espaço dela, entendeu? A perda de um ente querido. Quer dizer, são vários fatores que envolvem. Não dá pra você julgar simplesmente e falar, é birra. Quando é birra, você já mais ou menos conhece teu filho. Você sabe do que a criatura é capaz, né? O choro nada mais é que um teste. Ele vai testar o pai e a mãe pra ver até onde ele está falando sério mesmo. Tem crianças que já aproveitam e vomitam também. Tem dor de barriga. Tem uma série de sintomas físicos, né? Que elas agregam pra dar mais veracidade mesmo aos fatos. Mas cabe ao pai saber analisar, né? Sim, eu acho que... É o que eu te falei. Você tem que parar pra conhecer teu filho. Não é só botar o filho no mundo e deixando ele crescer. De vez em quando vai lá dar oi. Não, você tem que saber do que seu filho é capaz. Você tem que saber como ele reage às coisas. Ele é mais dramático? Ele é mais calado? Como que ele reage? Porque tem crianças que vão pra escola e imudecem. Você acha que tá tudo bem porque ela entrou na escola. Só que lá dentro a coisa acontece. Ela cabe não interagindo, é isso? Não interage. Então é a mesma coisa. Estou aqui, mas não tô. Meu pai fez eu vir pra escola, mas eu não vou interagir. Lucie, até que ponto ceder ou não ceder? E se ceder, qual que é o risco dessa atitude dos pais? Bom, é o que eu te falei. Quando você começa a analisar, lógico, eu acho que os pais devem estar sempre em contato com a coordenação da escola. Isso que você falou dos pais entrarem os primeiros dias. Eu sou contra. Isso não ajuda em nada. Inclusive algumas escolas já aboliram isso mesmo. Não dá. Porque imagina. Eu, né? O meu filho vai com medo, mas vai. Aí vem a filha da Maria. Tá com medo. A Maria entra. Aí o meu fala, pô, mas a minha mãe não entrou. Então se é direito pra onde? Daqui a pouco nós estamos numa sala de pais, completamente imaturos, que deveriam mesmo estar ali, né? E as crianças do lado, olhando, falando, vamos ver como é que eles se comportam na sala de aula. É, eu acho que tem casos e casos. Por exemplo, a minha filha tá passando uma escola pequena pra uma escola bem grande. Aí, semana que vem, começam as aulas. E ela quer que eu vá e eu vou. Porque, assim, eu quero ver lá dentro como que é e tal, colocar na classe e tudo. Depois, não vou mais. Você é contra? Não, eu sou contra, sim, Maria. Não nesse caso de você querer conhecer o ambiente escolar. Eu acho que isso é um direito dos pais. Até porque eu acho que as escolas deveriam, durante as férias, uns dias antes de começar as aulas, fazer uma turnê dessa. Venha com seu pai, venha conhecer onde vai ficar o banheiro, a cantina. Fazendo escola aberta, é isso. Por quê? Exatamente. Porque um dos maiores medos que nós temos é do desconhecido. É óbvio. Imagina você soltar teu filho na porta de uma escola gigantesca, que ele não tá habituado. Vai gerar um certo temor. Então, se você tem essa disponibilidade de estar conversando com a escola, falar, olha, posso ir? Eu acho que deveriam as escolas maiores promover isso. Olha, gente, amanhã, né? Dois dias antes, teremos aqui um passeio, um tour pela escola, onde vocês vão ficar sabendo onde é a diretoria, onde fica a enfermaria, onde fica, olha, então, filha, quando vocês aí o banheiro é aqui. Porque isso ajuda a dar um pouco mais de segurança pra criança. Ela gosta de saber onde ela tá pisando. Ela adora curiosidade, mas nem tanto. Ela quer saber onde ela tá pisando. Precisa de segurança, né? E, talvez, as indicações do pai ou da mãe ali junto, olha, então, quando você vier ao banheiro, você tá vendo, aqui tem o de lavar a mão. Porque não é uma coisa que os professores têm que fazer. Não é uma obrigação deles. Esse direcionamento fora a sala. Fica mais por conta da coordenação. Mas isso não impede dos pais participarem das escolas. Uma das coisas que eu percebo que mais causa fobia nas crianças em matéria da escola é o medo de serem abandonadas nas escolas. Abandonadas por quê? Pelos pais? Pelos pais. Tipo, será que vão voltar pra me buscar? E isso acontece muito quando os pais são extremamente imaturos, que barganham com os filhos. Vão falando tudo assim, não, tudo aceito, trocamos, não, concordo, eu me comprometo, eu prometo e não cumpre. Chegam atrasados. Eu morro de pena de ver crianças assim, sozinha, com mochilinha assim na porta da escola. Eu já vi muito isso. Eu trabalhei no colégio, né? Então, essa realidade eu vivi durante muito tempo. Nossa, eu morro de dó dessas crianças. E aí é o que a gente fala. Na verdade, quando você tenta barganhar com uma criança, por exemplo, ela tá fazendo birra pra ir pra escola, não vai. Aí você cai na besteira de chegar pra ela e falar, olha, então, se você for pra escola bonitinha, entrar, você fazer birra, escândalo, depois a mamãe te compra aquele carrinho, né? Aquela boneca que você queria. Porque aí a criança vai ter uma coisa na moda dela, um trunfo, que não vai acabar nunca. Nunca? Nunca. Imagina, vai ser uma boneca por dia. Por dia se bobear. O que eu acho interessante, assim, neste caso, é ideal, assim, que você dê a essa criança uma certa segurança de que você vai estar lá, né? E que você, depois, vocês possam fazer algo juntos. Não dar a ela algo. Fazerem juntos. Olha, você vai ficar na escola esse período, né? Tem a professora, tem as coordenadoras, tem várias pessoas que podem te ajudar. Você vai criar os amiguinhos. Na hora da saída, a mamãe vai estar aqui. Esteja lá, né? E aí, depois, a gente vai fazer uma coisa bem legal para a gente, que a gente goste, né? Ou vai comer um sorvete, ou vai dar uma volta no parque. Para ela ir entendendo que você vai, mas você volta. Porque quando os pais são muito ausentes também, é uma sensação que fica para a criança. Por quê? É o que eu te falei. A capacidade de percepção é muito grande. Então, ela percebe quando o pai está se sentindo culpado. As crianças estão sendo matriculadas cada vez mais cedo nas escolas, por conta de trabalho. Não, se bem que eu fui para a escola há uns seis meses, né? Fui berçário. Nossa! Nossa, é! Por isso que eu sou tão inteligente assim. Não, eu fui para o berçário bem cedo, mas que eu lembro da minha vida acadêmica, assim, a partir dos sete anos. Antes era uma brincadeirinha. Hoje em dia, a coisa é séria. É séria. Maternal, pré, já é tudo esquematizado. Aos cinco anos, a criança já tem contato com as primeiras letras. Já está quase alfabetizada, né? No quinto ano. Na nossa época, não era assim. Não, não era assim, não. Então, você percebe assim. Acaba se tornando também enfadonho para a própria criança. Então, uma outra coisa que, às vezes, a gente não percebe, mas contribui para a criança não ir para a escola, é a fadiga mesmo. Porque a gente coloca a criança na música, no esporte, na artes, não sei o quê, nananana. Quando chega o momento da escola, ela está cansada. Ela está cansada. Ela realmente não quer. Ela não aproveita. Ela fala, meu Deus, mas o que é isso? Assim, eu defendo muito que as crianças durmam cedo. Muito. Nove, nove e meia. Eu acho que a criança tem que estar na cama, vai já adormecendo e tal. Tem criança que dorme duas da manhã, duas e meia da manhã. Eu não acredito e acorda seis. É inacreditável. Aí que fica, assim. Então, mas você vê que a consequência disso são pais imaturos. Completamente. Onde você já se viu, deixar a criança escolher a hora que vai dormir. Não, mas às vezes o pai chega dez da noite, aí ele vai brincar até onze e meia, vai jantar meia-noite e meia. É o pai culpado, porque ele não está vendo aí, ele não está oferecendo qualidade de vida para essa criança. Ele está tentando moldar o filho ao seu tempo. É colocar uma rotina desde os primeiros momentos de vida. É lógico, é lógico, né? Eu tenho cinco filhos, quer dizer, eu falo para vocês. Desde o primeiro até agora, o meu caçula, eu sou a favor de regras, crianças precisam de regras. Na verdade, não é nem uma regra, eu acho que é uma questão de ética. Elas precisam aprender a ética do compromisso, de honrar o compromisso. Eu também, quando me comprometo, eu tenho que honrar. Mas, Lucie, de repente chega alguém lá contigo e fala assim, ó, meu filho está fazendo birra, está batendo o pé, está chorando, experimentando, não quer ir para a escola. O que eu faço? Estou desesperado, estou desesperada. Que atitude que eu tomo a partir de hoje? Bom, em primeiro lugar é procurar a coordenação da escola, para saber realmente o que está acontecendo. Se há algum problema interno, né? Se está tendo alguma desavença com algum coleguinha, enfim. Se não for o caso, é ter uma conversa franca com o filho mesmo, mostrar a importância da escola, usar realmente a sua autoridade em cima disso. Em terceiro lugar, quando você percebe que está indo além, que é um medo mesmo, que já se tornou um pânico, algo assim mais agressivo, procurar um profissional vai poder orientar. Tem crianças, por exemplo, com 10 anos de idade. Com 10 anos já está na escola há um tempo. Não haveria motivos para ele, no começo do ano, ter isso. Por que tem? Então você percebe que, na verdade, essa criança tem algum problema antigo que não foi resolvido. Muitas vezes o ano anterior não foi tão satisfatório, teve notas baixas, ela se sente insegura de novamente decepcionar os pais. Então, quer dizer, cada caso é um caso, mas eu acho que na dúvida, se você já procurou a coordenação, se você já conversou com essa criança e não houve resultados, procura um profissional, porque com certeza tem algo mais profundo. Eu acredito que a mudança também de escola também pode acarretar problemas. De repente a criança... Então, o que está acontecendo com a minha filha. É, é o caso da Lara. A minha sobrinha também, ela está saindo do parquinho, e agora está indo para a escola para o primeiro ano. Um outro ambiente, outros amiguinhos que ela vai ter que conquistar, cativar ali naquela escola. A criança, naturalmente, ela pode realmente colocar um pezinho para trás. Epa, eu estava mais seguro lá, onde o meu irmão continua indo. Por que eu não posso mais ir com o meu irmão? É, então, essa questão... É assim, existe uma adaptação. Até 15 dias é tolerável essa insegurança da criança, essa resistência a uma escola. Passou disso, realmente já é um caso de você procurar ajuda ou da coordenação, ou de um profissional. Mas o mais importante é estar sempre conversando. Primeiro que é assim, tem um estudo que diz que o brasileiro acha escola muito chata. O estudo em si. Não é desenvolvido uma vontade mesmo, um hábito de ler. Então, imagina você. Eu estava lá no pré, mais lúdico, mais colorido. Aí, de repente, você vem para uma escola séria. Os professores quase não interagem, porque são muitos alunos. Forma a fila com o braço de distância. Meu Deus, né? Não, foi o tempo. Aquele vigor militar. Eu fazia isso. Também fazia isso. Eu tinha educação moral e cívica. Eu também tinha. No pátio, todo mundo lá cantando. A gente tinha impressão do quê? Estou entrando para o exército. Sei lá o que está acontecendo comigo. Na minha classe, o professor chegava, nós nos levantávamos para receber o professor. Boa tarde, professor. Bom dia, professor. Era... Tinha o respeito pelo professor, né? Agora, acho que ninguém nem está aí. Então, isso também é um dos fatores que acaba levando a criança a não querer ir para a escola. Por quê? Vai se exigir mais responsabilidade, né? Comprometimento. Talvez ela não queira participar disso. Porque a gente começa a falar isso em casa sem perceber. Olha, agora, minha filha, coisa diferente, né? Vai pegar. Vai pegar. Vai repetir de ano. Começa a falar umas coisas que... Nossa, né? Você cria um monstro. Cria um monstro para a criança. Então, imagina isso na cabeça dela. É óbvio. Aí, a gente fala assim, esses subterfúgios que eles ocorrem, né? Tipo, dor de barriga. Ah, dói a cabeça. Ah, eu estou com isso. E não dói nada disso. Não dói nada disso. Muitas vezes, gente, isso é... Por isso que eu falo, você tem que conhecer teu filho. Às vezes, a criança já está padecendo de alguma doença, de algum mal físico, e a gente ainda não percebeu. Então, é aquela coisa do check-up mesmo. Checou com a coordenação? Checou com o seu... Bateu o papo ali? Leva no pediatra, faz um check-up. Olha, ele está queixando disso. Não custa, porque muitas vezes, a gente acha que é só birra. A gente gostaria que fosse só birra, porque é mais fácil. Ah, é só birrento mesmo. Não, não é nada disso. Às vezes, está acontecendo coisas mais graves. Então, antes de sair por aí, né? Já está achando o que é, procura ajuda. É o que eu te falei. Dentro de 15 dias, é aceitável a criança ter essa reação? Era. Eu lembro a minha primeira filha. Minha primeira filha teve isso no pré. Chegava na porta do pré e vomitava. E desmaiava. Era uma coisa. E eu estava grávida da segunda, né? Então, eu já percebi que ela estava meio insegura. Vai que uma hora dessa eu vou para a escola. Minha mãe vai para o hospital. Eu não vejo minha mãe. Vira aquela confusão. Acabei com o negócio em dois minutos. Botei na perua escolar. Porque o problema era na despedida comigo na escola. Na porta da escola. Naquela hora do desenlace que dava encrenca. Perua pegava na porta de casa. Tinha outros amiguinhos. Iam conversando, distraindo, entrava. Nunca mais teve problema. Mas se eu cedo, se eu começo a me sentir culpada. Poxa, mas por que ela está fazendo isso? Muitas vezes, gente, é saudade sim. Tem essa também. É saudade sim. É natural, né? É natural. Atormentada. Então, em casa é quietinho. Só estou eu, né? Então, tem que ficar analisando mesmo. Então, ceder para uma simples birra, jamais. Aí é coxão de orelha do pai, né? Então, eu acho que ceder, nunca. Tá certo. Eu acho que quem é pai, tem que ser pai até o final. O final que eu digo assim... O final é o final da vida, gente. Exatamente. Esse que é o final da vida. Não acaba. Tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 60. Até o final da vida, você é pai, né? Exatamente. Não dá para fazer de conta que não. Não dá para fazer de conta que pai é amiguinho. Pai não é amiguinho. Pai é pai. Depois dos 21, se você quiser ser um pai amigo, ótimo. Mas até lá... É uma delícia, né? Seja pai. As pessoas falam assim, é difícil. Eu não acho que é difícil. Eu acho que precisa de boa vontade. É o que eu falo para todo mundo. Não trabalhe com força de vontade. Com força de vontade, você não vai ensinar teu filho a manter aquilo. Ele pode até tentar nos primeiros dias. Não vou segurar a onda. Minha mãe falou que eu posso, querer é poder, vai dar certo e tal. Não vai. Ele vai soltar aquilo. Ele vai se sentir pior, porque ele vai se sentir incapaz. O pai vai se sentir frustrado e aí vai. Então, converse e use boa vontade. Fala, filho, vamos usar a boa vontade para resolver essa situação? A escola precisa de você. Você vai precisar muito da escola. E faz esse combinadinho. Todos os dias, quando você sair, eu vou estar lá, esperando por você. E um dia da semana, a gente vai fazer uma coisa legal. Não vai fazer todo dia, porque você também não tem condições. Também, né? E não prometo que não vai cumprir. Fora custo também, né? Dependendo daquilo que você promete. Nunca prometa o que não vai cumprir. Lucie, muito obrigado por você da conversa. Espero que os pais aí tenham ficado atentos realmente a essas situações. Cuidado, né? Analise bem a história do seu filho, o que está acontecendo nesse ambiente ali, né? Antes de qualquer atitude que possa ficar mais cara depois. Essa conversa é muito importante, porque semana que vem a gente sabe que começam as aulas, né? Em alguns colégios sim, em alguns colégios não, é depois do carnaval. Mas o grande passo para a aula começa a semana que vem, dia 26 aqui em São Paulo. Que dia 25 é o aniversário de São Paulo. Então, aí os pais têm que lidar com todas essas situações. Bom, gente, intervalo. E no próximo bloco a gente vai receber aqui a cineasta Magnolia Félix. Ela vai falar sobre produções de cinema. Afinal, como toda mágica é feita, né? Como funciona o cinema? A Maria Cândida adora esse assunto, né? Esse assunto, aliás, vamos falar dos 10 mandamentos. Que já está, né? Nossa, todo mundo já comprando, comprou e tal. A estreia é dia 28 de janeiro, né? Desse mês, 28 de janeiro. Cenas inéditas, um final que não foi visto, não foi mostrado na televisão. Se já foi um sucesso na TV, no cinema com certeza vai ser estrondoso ainda mais. Mil salas de cinema em todo o Brasil. Então, ó, o negócio vai ser bom. É isso aí. Intervalo, a gente já volta, gente. Ah, foi ótimo. Inscreva-se.